É isso aí, os Red Hot Chili Peppers. Estão no palco, mundo, do Rock in Rio. E vai começar, bicho. Do Notch Hill. Yeah! Rock in Roll. É isso aí, Rock in Rio. Ao vivo, só no Multishow. E vai começar. 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 Música 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 Eu sei que você já ouviu agora, mas nós temos um brasileiro aqui, Mauro Rufosco, aqui na percussão, eu amo ele, ele é o nosso homem, dê um. Nós temos um novo record, e isso é uma música que eu acho. É chamado Factory of Faith. MOTHERFUCKERS! MOTHERFUCKERS! E aí 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 Take the face for it's contagious Hold the blood and take the stages Throw away your television Throw away your television Take the noose of your emission Breathe in your intuition Now It's a repeat Of the storm and storm It's a repeat As it's getting no Medicating with fancy games Yeah, slay the pain Hold it's contagious Hold the blood and take the stages Throw away your television Now 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 Well Now 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 現在 Now O que é isso? Obrigado. Boa noite, Rio. Cleo. Sim, Anthony? Talvez você deve cair um pouco. Eu sou um pequeno pequeno. Eu amo o céu e os árvores. Eu sou um pequeno 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 pequeno. Eu estou vendo isso e não. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu sou um pequeno pequeno. Oh, yeah, I'm small A little harmony, Josh? Oh, yeah, I'm small Fuck you, asshole You're homophobic, redneck, yeah Big and tough and macho You can kick my ass So fucking what? So fucking what? So fucking what? So fucking what? Josh, you gotta sing harmony on that song I want you, Josh Smith, start it up Could you rulers your head up? What? ? Alright, listen. All right. Música 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 Well, when a lot of you were just little sperms Swimming in your father's testicles Música 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 Before your fathers even had testicles Música Before they even invented the testicle Música Música M찮yr valued this song Essa música é a B.T., antes Testicle. 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 A B.T. 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 Boa noite. 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 Música 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 Oh, we got more! O que é isso? 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 O que é isso?